Hoje nós vamos dar uma revisada geral no nosso conteúdo de geografia, certo? Aspectos culturais da cidade e do campo, modos de vida no campo e na cidade. Diferentes lugares, diferentes culturas. Para entendermos os lugares e suas paisagens, precisamos reconhecer que existem diferentes maneiras de se viver. Esse acúmulo de experiências que determinam a maneira de vivermos é chamado cultura. Tanto no campo como na cidade, existem diversas manifestações culturais que comemoram suas tradições e as repassam às gerações futuras. E aí nós vemos imagens, certo? Desses festejos, dessas celebrações culturais. Nós estudamos o carnaval, o boi-bombá, a festa junina, tá? Isso vai estar lá no livro de vocês um pouco mais detalhado. Aqui é só para a gente dar uma relembrada. Comunidades tradicionais do Brasil. No Brasil é possível encontrarmos diversos modos de viver. Todos têm riquezas culturais que forneceram a base da cultura que hoje vivenciamos no Brasil. Cada comunidade dessa influenciou de uma forma na cultura que nós temos hoje no Brasil. Eu já falei para vocês que o Brasil é um país pluricultural. Nós temos muitas culturas aqui. Chamamos as comunidades de tradicionais. Aí vamos lá. Nós vimos os povos indígenas. Vimos os quilombolas. Os sertanejos. Os povos ribeirinhos. Os caissaras. E vimos os povos da floresta, né? Cada um com a sua característica própria. E isso, mais uma vez, vocês podem visualizar melhor no livro, né? Mais detalhadamente. Mistura de culturas. Existem muitas diferenças de modo de vida de cada uma dessas comunidades e no modo de vida urbano. Mas não podemos afirmar que existe um modo de vida melhor que o outro. Pois os lugares complementam uns aos outros em suas particularidades. É como eu digo a vocês. Não existe uma cultura melhor que a outra. Existem culturas diferentes. E elas, né? Se complementam. Depois que nós vimos isso, nós partimos para as cidades históricas e a riqueza arquitetônica de cada uma. Nós vimos a cidade de Belém, Manaus, Ouro Preto, São Miguel das Missões, Brasília, São Luís, Goiás, Olinda, Paraty e Lapa. No livro de vocês, vai ter um pouquinho mais sobre cada uma dessas cidades. E aí partimos para como são feitos os mapas. Para que se tenha noção de onde essas e outras comunidades se localizam no Brasil. E para que se possa observar se elas ocupam áreas rurais ou urbanas. E entre outras informações, foram feitos os mapas. Um mapa deve conter informações básicas que auxiliem qualquer pessoa a compreender o assunto do qual ele trata. Esses elementos fundamentais que compõem o mapa são. Título, Legenda, Orientação Espacial e Escala. E aí no mapa que eu coloquei no slide vocês podem visualizar cada um desses elementos. Após a definição da escala, inicia-se a fase de levantamento de informações que podem ser obtidas de maneira direta ou indireta. De maneira direta, o trabalho de campo. Os topógrafos vão ao local e realizam medições. De maneira indireta, o trabalho de laboratórios a partir das imagens de satélites. Então por hoje é só gente. Se ficou alguma dúvida em relação a algum conteúdo, entre em contato comigo. Realize as atividades que foram encaminhadas. Beijo, bons estudos e se cuidem. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!